Muitas são coisas E eu penso, sonho desperto com teu olhar Quando me olha, me sinto linda Me passam coisas quando eu te vejo Estou diferente a algo novo Me dá vergonha se lhe descobrir É tão difícil dizer Te quero, nunca te disse Te quero Te quero, nunca ninguém me disse Te quero e digo suave Te quero e nada sabe Te quero, te quero mais que um amigo Te quero, te quero e tudo tem sentido Te quero como nos contos Meu príncipe azul, te quero Te quero, nunca ninguém me disse Te quero, nunca ninguém me disse Me passam coisas que não se explicam Tem cheiro de jasmin no teu sorriso Pareço tonta, tão distraída Me sinto grande e muito criança Te quero, nunca ninguém me disse Te quero, nunca ninguém me disse Te quero, nunca ninguém me disse Te quero e digo suave Te quero e nada sabe Te quero, te quero mais que um amigo Te quero, te quero e tudo tem sentido Te quero como nos contos Meu príncipe azul, te quero Meu príncipe azul, te quero